Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta terça-feira pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos em Quari. Segundo informações da polícia, o suspeito é avô da vítima, uma menina de 5 anos de idade. Quem nos procurou foi a madrasta, que é a vítima que tem 5 anos de idade e é neta do autor. Explicou para a mãe que estava sofrendo alguns abusos por parte do avô. E então a criança foi encaminhada para o hospital e no hospital foi constatado através de exames que a criança tinha feito relações com o autor. A partir daí, a delegacia fez várias investigações e representou pela prisão do autor. O homem foi preso em sua casa no bairro Santa Efigênia e levado à delegacia, onde será encaminhado ao presídio local e ficará à disposição da justiça. De Quari, Arquipo Góes.